Olá, pessoal! Dando início aos nossos estudos, a gente vai entrar no estudo dos gases. Então, vamos só recapitular inicialmente os estados físicos da matéria, certo? Entender no contexto dos três estados físicos mais usuais, o que é a característica de cada um e as peculiaridades do estado gasoso. Então, pessoal, vocês sabem, não é novidade nenhuma, que tem três estados físicos mais comuns, o sólido, o líquido e o gasoso. Eu vou representar aqui com esses três exemplos, uma pedra, esse mineral aqui é um pedaço de topázio bruto. Aqui no líquido, um azeite de oliva dentro de um recipiente. E para representar o estado gasoso, essa garrafa contendo ar. Ela não está vazia, ela tem ar. Então, o que caracteriza cada um dos estados físicos? Claro que a gente sabe intuitivamente o que é cada um, mas por que nós dizemos que esse pedaço de pedra, esse topázio, ele é um sólido? O que ele tem que faz dele um sólido? Então, o que você diria? Pois é, talvez tu vai mencionar o fato de que o topázio tem uma forma fixa, certo? Ao contrário dos outros dois, que teriam a capacidade de se adaptar ao recipiente onde são colocados. Então, se eu colocar essa pedra dentro de uma tigela, ela não vai se moldar à forma daquela tigela. Se eu colocar numa garrafa, não vai se moldar à forma da garrafa. Então, por que isso acontece? Bom, o topázio, ele tem átomos que estão basicamente presos uns aos outros e em posições fixas. Se eu fosse imaginar onde é que estão os átomos dentro desse topázio, cada átomo está cercado de alguns vizinhos, mais ou menos que nem pessoas na plateia do cinema, elas estão sentadinhas ali e elas até podem se mover dentro do seu espaço, do seu banco ali, né? Da sua poltrona, mas elas não saem desse âmbito, certo? Então, por terem posições fixas, o conjunto acaba tendo um formato fixo. E por ter um formato fixo, ele não tem como fluir, ele não tem como escoar por um tubo ou se adaptar à forma de um recipiente onde tu colocar. O líquido é diferente. Esse óleo aqui, por exemplo, né? Digamos que eu tenha aqui uma molécula do óleo. Ela está aqui nesse momento. Ela está cercada de outras moléculas, certo? Mas ela pode vir a passar para um outro ponto dentro desse líquido. Então, as moléculas estão unidas? Estão, mas elas podem trocar de lugar, elas podem se disporem de outras maneiras no espaço. E é por isso que ele pode se adaptar à forma do seu recipiente, é por isso que ele pode fluir através de um tubo, por exemplo, né? Então, é isso. Ah, mas ele percebe que ele, mesmo colocado aqui na garrafa, ele não preenche a totalidade da garrafa. Tem uma região aqui em cima que não tem óleo, certo? O que está acontecendo na parte de cima? Por que as moléculas de óleo não vão por tudo? Ficam só na parte de baixo? Bom, é porque justamente as moléculas do óleo, as partículas do óleo, elas estão unidas, estão ligadas. Por mais que elas possam trocar de lugar entre si, elas não conseguem se distanciar. Elas não conseguem se separar, certo? Então, acaba que elas têm um volume definido. O sólido, tanto o sólido quanto o líquido, a gente diz que eles são praticamente incompressíveis. Eles não são compressíveis. Isso quer dizer que se eu aplicar uma pressão, eu não consigo fazer com que o volume deles mude. É porque as moléculas, as partículas já estão unidas e não tem muito espaço vazio entre elas. Fechou? Bom, e o caso do gás? O caso do gás é diferente. Eu posso imaginar que o gás tem partículas que se movem aqui dentro, certo? O gás é um monte de partículas andando para lá e para cá num espaço basicamente vazio, um monte de espaço vazio. Então, elas podem se mover para lá e para cá? Podem, é por isso que ele é um fluido. Ele é um fluido. Elas estão unidas? Não, não estão unidas. É por isso que se eu quiser colocar ar aqui, um pouco de ar dentro da garrafa, digamos que eu tampo a garrafa, a garrafa está fechada e tem ar ali dentro. Bom, esse ar, ele não tem como preencher só metade da garrafa. Ele vai se espalhar por todo o espaço. Isso é uma característica dos gases. O volume de um gás não é definido, certo? O gás vai ocupar todo o volume que estiver disponível para ele no recipiente. Então, eu posso encher a garrafa de óleo até a metade, se eu quiser? Posso. A do gás? Não, eu não posso. Ela vai ficar completamente cheia de gás. E eu posso colocar mais ou menos gás. E aí, o que vai mudar é a pressão que esse gás exerce nas paredes, certo? Então, não existe necessariamente um limite, né? Ah, tá, agora a garrafa está cheia de gás, eu não consigo colocar mais nada lá para ele. Não, você pode colocar um pouco mais. O líquido não funciona assim, né? O volume chegou em 100% aqui de preenchimento e já era. Não tem o que fazer. Então, por que acontece isso no caso dos gases? Justamente é porque as moléculas ou as partículas do gás, elas ficam distantes umas das outras. Elas não estão unidas umas às outras. Então, se eu apertar, por exemplo, com a minha mão, eu venho aqui e aperto, ou coloco no chão essa garrafa e piso em cima dela, o volume pode ser diminuído. Eu vou exercer uma pressão ali e o volume do meu gás vai ser um pouco menor, certo? É claro que as partículas batem mais contra as paredes do recipiente. Então, a pressão acaba aumentando, né? A pressão que eu sinto do gás reagindo ao meu aperto, certo? Então, é isso. Gente, como é que nós classificamos aí esses estados físicos da matéria? Bom, o estado gasoso e o estado líquido é o que a gente chama de... são fluidos, tá? Então, o fluido é tudo que não é sólido e tem a capacidade de fluidez, né? De fluir, de escoar, de se adaptar ao recipiente, se for colocado num recipiente. Agora, existe também a matéria que é dita condensada versus a que não é condensada. O que seria isso? É aquela em que as partículas estão unidas umas às outras, certo? Aqui o sólido é a matéria condensada, um monte de átomos ligados aos seus vizinhos em posições fixas. E o líquido também é a matéria condensada porque são um monte de átomos ou moléculas, né? Unidas aí às suas vizinhas, mas não têm posições fixas. Elas podem se deslocar entre si, como uma multidão de pessoas em pé dentro de uma sala. Elas podem trocar de lugar ali. Umas pessoas vão para lá, outras vão para cá, mas elas estão unidas, certo? Então, a matéria é condensada. Então, a matéria que não é condensada é o gás. E tudo que não for gás é matéria condensada, fechou? Então, tá. Então, temos a característica dos três estados físicos e o que a gente precisa entender é que o estado gasoso tem uma série de peculiaridades que a gente vai tratar de estudar. Então, recapitulando, o que que eu consigo fazer com o volume do meu gás? Eu consigo mudar o volume do meu gás modulando a pressão dele, certo? Aplicando ou reduzindo a pressão. Outra coisa, qual é o efeito da temperatura sobre a matéria? Se eu esquentar um pouco ou esfriar um pouco um sólido ou um líquido, ele continua basicamente do mesmo tamanho. Tem dilatação térmica? Tem, mas é muito pequeno esse efeito, porque as partículas continuam ligadas. Agora, no gás, a tendência é que mude bastante o volume, certo? Ou, se não puder mudar o volume porque ele está preso num recipiente fechado, ainda assim ele vai mudar bastante, vai mudar um pouco a pressão, certo? Então, essas relações entre pressão, o volume, a temperatura, é o que foi estudado, já faz séculos aí que foram feitos esses estudos, nas chamadas leis empíricas dos gases, que é o nosso próximo assunto. Então, leis empíricas dos gases seriam aquelas leis que descrevem, a partir de experimentos, por isso empíricas, o comportamento dos gases. Então, o que é o volume, a pressão, a temperatura, como é que uma coisa influencia a outra dentro dos gases? Fechou? Então tá, é isso. Vamos para o próximo tópico. Um abraço.